Bom dia, gente! Tudo bem com vocês, pessoal? Bom dia, uma ótima sexta-feira, galera! Bom dia, mais um dia aqui na luta, que Deus nos abençoe! Gente, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Gente, esclarece uma coisinha aqui. Pessoal, vamos ajudar as pessoas honestas que precisam no YouTube. Vamos assistir meus anúncios. Assista meus anúncios para me ajudar. Para me conseguir o meu primeiro pegamento do YouTube. Eu faço os vídeos e o pessoal não assiste. Ajuda e eu. Muitas pessoas não precisam, o pessoal ajuda. Então, gente, vamos ajudar as pessoas que precisam. Vamos ser, como diz, vamos ser mais honestas, né? Vamos ajudar as pessoas. Os tipos de vídeos que o pessoal está pedindo, eu não vou fazer. Porque eu não sou desse tipo de fazer. Eu só vou fazer o tipo de vídeo que eu gosto de fazer com minhas filhas, entendeu? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, fica quem quiser no canal. Eu vou continuar gravando meus vídeos. Eu ia desistir do canal. Mas não vou desistir, não. Eu consegui chegar até aqui na plataforma. Consegui minha monetização. Agora, o fato de eu conseguir os anúncios, as pessoas assistirem para me ajudar. A gente não pode desistir das coisas que a gente mais quer na vida. É crescer aqui na plataforma. Então, gente, não vamos desistir do que você mais deseja. Que Deus abençoe que eu consigo o meu primeiro pagamento. Que eu realizo o meu sonho. De eu conseguir pegar o primeiro pagamento. Então, gente, vamos ser honestos. Vamos ajudar as pessoas. O que mais tem aqui na plataforma do YouTube é as pessoas. Qual e quem quer ajudar. Seguir. Se inscrever no canal. Vamos. Bora me ajudar. Se inscreva no canal. E deixa o like. Vou postar os vídeos. Porque não vou desistir, não. Deus me abençoe. Eu consegui chegar até aqui. Em fé em Deus, eu consigo muito mais. Essa foi a minha palavra. Bom dia, pessoal, do canal do meu YouTube. Tudo bem com vocês? Gente, hoje estou na luta. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia de... Fazer o quê? Fazer roupa. Fazer roupa. Lohan, a roupa das crianças. Nossa. Não, filha. Não pode, não. Gabriela. Gabriela. Hoje nós estamos na luta. Lohan. Lohan. Sai daqui. Lohan. Eu falo que você não fica aí, Lohan. Não. Pessoal. Gente, vocês não é inscrito. Se inscreve. Deixa o like. Compartilha para me ajudar. Gabriela. 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 Oh, meu Deus. Gabriela. Não, Gabriela. É que é bixê. Inscreve no meu canal, gente. Deixa o like. Me ajuda. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Assistindo os amigos. Os amigos que quiserem me ajudar. Então, pessoal. Hoje estou aqui. Como diz. Na luta. Tirando roupa aqui do tanque para lavar, né? Hoje é sexta-feira. Tem bastante roupa suja. Gente, me ajuda aí assistindo os anúncios, gente. Os anúncios que me ajudam bastante. Vamos ser. Vamos ser mais honestos. Vamos ajudar as pessoas mais. Vamos assistir os anúncios aí, pessoal. Os anúncios vão me ajudar bastante. Gabriela. Bora, bora. Seja bem-vindos aqui no meu cantinho do canal. Vamos lavar roupa, né? Aqui nós trabalha. Seja bem-vindos. Vamos ajudar, gente. Eu consegui meu pagamento do youtuber. Gente, não pode desistir do sonho da gente. Gente, não pode desistir. Bora, bora, gente. Se inscreve aqui. Curte. Ativa o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.